Nunca vem se alguém o chama Para surgir nada é preciso O amor tem tão má fama Que diz que quem ama não tem juízo Pode de tudo acusar Ao amor nada lhe importa Não se faz anunciar E para entrar não há tapa E o amor é louco Não faça um pouco dessa loucura Talvez quem ria Fique algum dia louco e sem cura Só quem não sente Fala da gente Já percebi Que vão falando Tão lá eu ando Louco por ti O amor é insensato Do que a vida ou de maior Anda sempre desacato Se o mal teatro ainda é pior Anda pura e à toa Liga a todos e a ninguém Ora boa, ora perdoa Ora boa, ora perdoa E até magoa Sem o carvão E o amor é louco Não faça um pouco Desta loucura Talvez quem ria Fique algum dia louco e sem cura Só quem não sente Fala da gente Já percebi Que vão falando Tão lá eu ando Louco por ti Só quem não sente Fala da gente Já percebi Já percebi Já percebi Que vão falando Tão lá eu ando Louco por ti Tão lá eu ando 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 Tão lá eu ando